Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alânio assassinado aqui. Exatamente, rapaz, muitas revelações desse negócio da Sindel aí, né, Alânio? Esse negócio dela ter assassinado o Geródia aí, eita, rapaz! Gerodão rodou, mano! Rodou bonito na mão da esposa, a gente ainda vai fazer um vídeo comentando sobre essa parte da história dela aí, porque a gente tem muito o que comentar a respeito, mas hoje estamos aqui, meus amigos, para poder falar aí do Combat Cast que foi mostrado, como a gente falou no vídeo lá que a gente apresentou a Sindel, do teste que a gente foi convidado pela Warner para poder fazer, a gente não teve tempo hábil lá para poder verificar as variações de torneio, os golpes e tudo mais. Então, a gente vai aproveitar esse Combat Cast aqui e poder trazer tudo, detalhe por detalhe, tim-tim por tim-tim para vocês aí, dos golpes básicos e as variações, qual é o core da Sindel nesse Mortal Kombat 11, e temos informações bem interessantes para vocês, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já te vai poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanios, vamos começar a falar aqui dessa rainha de Edenia que grita pra caralho, meu Deus, a mulher grita muito! Cara, vamos falar um pouco dessa gritaria toda aí! Partindo aqui para a questão do gameplay, meus amigos, que eles exploraram bastante da Sindel lá, uma das coisas que a Stephanie falou lá, inicialmente, para poder mostrar a Sindel, é que, diferente do que ela era no Mortal Kombat 9, que era primariamente Zoner, né? Ela era uma personagem muito chata de longe, no Mortal Kombat 11 eles já mudaram isso drasticamente. Ela definiu a Sindel como uma personagem mais de mix-ups ali dentro do Mortal Kombat 11, entendeu? Pra combos e tudo mais. Isso é uma coisa que eu já acho bastante interessante, porque eu gosto de personagens que combam e nem tanto de personagens que são zoners, entendeu? E, com relação às novidades que a Sindel traz nessa nova versão dela, né? A Stephanie até comenta que, dentre o panteão de habilidades inéditas que a gente vai ver pra personagem, a gente tem aí golpes especiais que eles implementaram, a gente viu muitos deles no trailer de anúncio, inclusive. Os stances, né? Que são aquelas, basicamente, poses que os personagens fazem, né? Posturas. As posturas, exatamente, que nos dão diversas opções ali, né? A gente pode cancelar, a gente pode atacar em cima, a gente pode atacar embaixo, fazer coisas do tipo. A Sindel também tem isso, entendeu? Além também de armadilhas mágicas que a personagem agora tem em uma das variações que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, Alanius? Exatamente. Inclusive, o próprio grito da Sindel, né? Que é característico desde o Mortal Kombat 3 ali, ele também existe ali, mas ele foi um pouco modificado para essa nova versão. Então, a gente tem muita coisa ali na Sindel que foi remodelada pra personagem. Então, ela tá bastante familiar, mas ela também tem muita coisa nova. O cabelo dela é mais utilizado, inclusive, durante a luta, entendeu? A gente tinha basicamente o quê? Era em Fatality e em agarrão o cabelo dela no Mortal Kombat 3. Agora não, tem dentro de combo, tem mix-up com ele, tem golpe especial com ele. Então, tá bem legal isso aí, né, Alanius? Ah, tá bem legal. Agora o cabelo tá em agarrão, tá em tudo. Tá tudo que vocês imaginavam, tá até no interior de vocês, entendeu? É, exatamente. A Sindel tá lá batendo e o cabelão tá cozinhando. Ele faz tudo. A respeito de golpes que foram comentados, do que deu pra notar quando a Sindel utiliza a lança dela, né? O Wandau, ela tem um alcance muito bom. O primeiro hit é um overhead, que não é muito rápido. E a parte interessante é que é um combo que alcança uma distância muito boa, mas que tem um espaço pra você dar um flawless block. No entanto, esse espaço ele pode ser usado de duas formas, né? Você pode tanto usar esse espaço, né, e terminar o combo, correndo o risco de tomar um flawless block, ou você pode chegar e interromper aquele último golpe, né, antes dele mandar alguma magia, alguma coisa assim, pra tentar enganar o oponente. Uma coisa interessante nesse combo que a Stephanie tava explicando lá no Combat Cast é o seguinte. Quando ela dá esses dois primeiros hits com essa lança, ela disse que é unsafe no block, entendeu? Ou seja, se o inimigo defender os dois primeiros hits, a Sindel vai tá unsafe, ela vai poder contra-atacar ali. Ela até explica que personagens como o Sub-Zero, que tem o Slide, ou outros personagens, por exemplo, o Liu Kang, né, que podem contra-atacar de longe e rapidamente com a voadora e tudo mais, podem pegar ela lá com as calças curtas nesse momento. E tem ainda essa questão do gap do flawless block aí no terceiro hit, porque quando ela efetua o último golpe, ela fica safe. Mas, ele é lento o suficiente pra pessoa se armar pra poder fazer um flawless block ali. Então, apesar desse combo ele parecer muito bom, ele tem as suas falhas e os seus riscos. Então a pessoa tem que pensar bastante ali antes de aplicar ele, entendeu, no oponente. Uma outra coisa que eles mostraram, Alanis, que a gente até tinha visto no trailer de anúncios da Sindel, foi aquele golpe lá, que ela mandou energia no chão, o personagem dá pop-up e a gente consegue efetuar um combo depois disso, né, que é o Trás 2, a Stephanie até fala. Ou seja, não é um golpe especial como a gente começou a pensar que era, realmente não é. É um golpe normal mesmo ali que a gente faz, se o personagem vai pra cima de você na loucura, faz um Trás 2 ali, meu amigo, que ele vai pular bonito na sua frente pra você dar umas batidas nele. Faz isso aí, é sucesso, entendeu o negócio. Eu lembro que, assistindo um comentário do Killer Shinnok, ele falou assim, caramba, esse negócio da Sina tem que ser menos do 45, porque olha a distância que ela fica. E, de fato, essa é realmente uma preocupação, né, do quanto seguro podia ser aquele golpe, vai ser um terror, porque ela vai parar muito longe, então vai ser muito difícil punir o golpe dela. Eu acho que isso daí vai ser aplicado aos montes, porque mesmo que o cara defenda e seja unsafe, ela vai ficar numa distância muito grande e difícil de punir, a não ser que um cara esteja com um personagem que tenha uma reação a longa distância muito rápida, tipo sub-zero, assim. E outro golpe que vai dar trabalho é uma estrelinha que ela faz, né, cara, que serve também como antiaéreo. É uma estrelinha que ela dá pra frente e depois ela volta, e é ótimo pra controlar um espaçamento ali, e aí você pode utilizar isso pra fazer outras coisas também, né? Exatamente, cara. É com frente 4, pelo que a Stephanie explicou lá, que você faz esse negócio aí, aí ela dá essa estrelinha pra frente. Inclusive, ela é muito boa pra você poder fazer dentro de combo, cara, pra você emendar na hora que você tá fazendo um combão lá no finalzinho ali pra você terminar e tudo. E ainda tem esse hit final, né? Ela dá uma estrela pra frente e depois ela volta dando uma bica na cara do rapaz ali, cara. Então, ela tem ainda essa opção de combo que parece ser bem chato. E eles mostraram também, Alanis, o combo dela das Nádegas lá. Desculpa. O combo das Nádegas foi muito bom. Olha, é uma forma que eu consegui imaginar pra poder descrever qual era o combo exatamente, entendeu? É o combo do bumbum que a Sindel tem ali. Não necessariamente essa string termina com o bumbum da Sindel batendo na cara do rapaz ali, entendeu? Da menina. Ela pode optar por não dar a bundada e dar uma porrada no final, o terceiro hit desse combo aí, sendo um overhead também. E a Stephanie ainda explicou que a condição pra poder efetuar o crushing blow com esse combo das Nádegas aí, entendeu? É que o último golpe pega. Ou seja, se o cara defendeu os dois primeiros ali, meu filho, a bundada garante, entendeu? E eles mostraram também, Alanis, uma coisa ali que já me deixou um tanto preocupado ali, que foi o gancho da Sindel. Que ela usa a lança, tal qual a Jade usa aquela porcaria daquele pau gigante dela, entendeu? Pra poder dar um gancho pra panela. Que é chato pra caralho, mano. Porque aquele gancho da Jade já pega numa distância terrível e tudo que você faz, você leva um gancho. Imagina isso da Sindel, que parece ser mais longa ainda o negócio. Kondin Feelings. Exatamente, cara. De repente eu começo a perceber que o Kondin não era tão chato assim. Pois é, meu amigo. Não sei não, viu? Vai ser complicado enfrentar a Sindel com esse gancho maledito dela aí. Vamos lá. E passando aqui agora pros golpes básicos que a personagem tem. Ou seja, que tem nas três variações de torneio, entendeu? Independente de qual seja. A Stephanie falou que ela tá com um grito característico dela de volta. Só que, diferente do Mortal Kombat 3, que parava o oponente ali, né? Deixava ele em stun pra você fazer um combo. Nesse daqui, ele basicamente dá uma vantagem pra Sindel. O que seria essa vantagem? Ela grita, o cara vai se recuperar, você não consegue fazer um combo. Mas ela fica em vantagem porque o cara tá parado na sua frente. Então você tem opções de coisas pra você fazer logo depois disso aí, entendeu? Seja um agarrão, seja um poke ali, seja você começar um combo, fazer um overhead ou qualquer coisa do tipo. Você pode manter a pressão. Mas esse grito dela tem algumas opções também, além do normal, entendeu? Você pode segurar o botão, entendeu? Ela vai começar a carregar o grito ali. Aí você pode soltar. Aí ela vai dar um stun no inimigo pra você fazer um combo. E você pode cancelar ele também usando uma barra de defesa. A gente já tem aí algumas opções pra poder enganar o oponente, achando que você vai dar um berra na cara dele, mas não acontece. E outro golpe especial que eles mostraram aqui, né, Alanis, pra ela, que eu achei bem interessante. A gente viu, inclusive, no trailer de anúncio da Sindel, foi aquele golpe especial do cabelo no pescoço. Que ele dá uma cabelada pra baixo, pegando o cara pelo pescoço ali e jogando ele pro outro lado. Que basicamente, ela amplificando, ela causa mais dano ao fazer isso. E você pode escolher pra onde você joga o oponente, né? Se você quer jogar ele pra direita ou pra esquerda depois que você faz isso aí. Isso daí muda muita coisa durante o jogo. Porque se você estiver no canto, ele vai lá e bate no cara e quem vai pro canto é ele. Beleza, vantagem é sua. E em cima dos gritos, o fato de você cancelar, você vai ver como é que isso vai alterar o frame data durante o combo. Porque tem personagem aqui, por exemplo, o Cabal. Se você tá dando um combo com ele, você vai correr e cancela, você tem uma vantagem muito boa de frame data ali. E dá pra você continuar fazendo pressão. Então, dependendo do como você cancelar esse grito dela, de como for a alteração do frame data ali. Cara, isso daí vai ser uma ótima ferramenta de pressão. E por último, né, dos golpes básicos que eles mostraram pra Sindel aí. Ela tem aquela habilidade de flutuar, que ela tinha no Mortal Kombat 3. Que a gente até questionou no nosso vídeo lá, do anúncio dela que a gente fez. Se ela teria, e realmente ela tem, entendeu? E é um golpe básico. A gente pode pular com a personagem, fazer o comando lá pra ela poder ficar flutuando. E ela tem um dash pra frente, um dash pra trás ali, quando tá flutuando também, que são bem rápidos e tal. E pode ser muito útil pra gente poder sair de projetos. E poder dar uma investida no cara lá do nada, pra poder pegar ele desprevenido. Ou então, igual a Stephanie falou lá, né? Quando o Aaron Black joga aquele maldito, aquele ácido do Reptile no chão. A gente fica flutuando ali, sai do bichinho, rapidinho, tranquilo. Sem tomar tiro, sem tomar pesada overhead ali, quer roubar pra caralho. Muito bom, cara. É, como a gente comentou no nosso outro vídeo, né? Isso altera bastante, né? No gameplay do personagem, porque dá muito mais mobilidade. Então você tem uma vantagem muito grande em cima do seu polente quando você tem tanta mobilidade assim. Mas vamos lá, vamos entrar nas variações de torneio aqui agora, meus amigos. Comentar os golpes que cada uma tem, entendeu? Aí vocês vão ver como é que o panteão de habilidades da Sindel pode tornar ela mais perigosa ainda. Vamos lá. A primeira variação que eles mostraram é a variação que ela comba mais, de acordo com a Stephanie, entendeu? Por quê? O primeiro golpe especial que eles mostraram nessa variação de torneio, a primeira, é aquela lá que a gente viu no trailer de anúncio, inclusive. Que ela dá aquela rodada no cabelo e dá dois hits, entendeu? Quando amplificado, né? E dá pop-up pra gente poder fazer um combo logo em seguida. Esse é o primeiro golpe que eles mostraram nessa variação. E o segundo golpe dessa variação de torneio, ela tem esse golpe que ela salta e pega o cara pelo pescoço e joga do outro lado. Ela pode fazer tanto parada, você pode pular, fazer o comando do golpe, ela vai rodar em cima do cara dele também e pega ele pelo pescoço. E em punish, ele causa crushing blow com pop-up pra gente poder fazer combo, Alanis. Esse golpe dela, ele tem um alcance muito bom, ele é muito rápido. É um golpe que a gente tinha previsto que ele seria perigoso. Ainda só tô vendo vantagem. Pois é, mas vai ficar pior, vai ficar pior. Vamos pra variação 2 aqui. A gente ainda vai chegar na 3, relaxa. Na variação 2 aqui, cara, os golpes especiais que a Stephanie apresentou pra gente. O primeiro, ele modifica o grito da Sindel, né? O grito básico que a gente tem ali, que é o golpe tradicional e tudo mais. Só que ela explica o seguinte, ele não é substituído, ele é alterado. Ou seja, ao invés dele ser um médio, como ele é normalmente, ele se torna um golpe alto. E ele é um pouco diferente na questão do frame data ali, que ela não mostrou. E a gente vai ter que ver isso depois lá no modo de treino. Mas, o que que acontece com essa modificação aí, nessa variação 2? Ela ganha aquele grito da Bench, entendeu? Que ela invoca aquela Bench grandona atrás dela e tal, que a gente viu no trailer de anúncio. Que ela vai pra cima do oponente e tudo mais. É basicamente isso aí que ela ganha na variação 2, entendeu? E a Stephanie tava explicando ainda, que quando ela começa a ir pra cima do oponente, Basicamente no terceiro, quarto passo que ela dá ali, aí você ataca, aí já dá o crushing blow. E quando você amplifica, ela dá uma sequência de combo ali de 6 hits, meu amigo. E isso ali, pelo que eles explicaram, pode dar um tip damage maledito pra você encerrar um round, por exemplo. Entendeu? Quando o HP do cara estiver no osso. Uma coisa que eles comentaram foi que, por ser mais de um hit, ele fatalmente vai destruir o last breath do cara. E aquele momento que você tá no danger, e aí você começa a gastar barra de defesa pra continuar vivo, né? Pra não perder aquele 1% que vai te salvar ali. Esquece. Ela vai vir gritando na tua orelha e você vai cair morto. Não tem salvação, não. Uma coisa que eles comentaram é que essa versão amplificada, né? Ela é unsafe. Só que a forma como ela termina é meio incomum. Então, o oponente, mesmo que defenda o golpe e possa punir, vai ser uma situação complicada. Porque fica meio difícil perceber quando é que você já pode reagir. Eles mostraram também, cara, nessa mesma variação A2, né? Que ela tem um grito que ela dá no ar, mas não é um grito de ataque. É basicamente um grito que faz ela dar uma flutuada leve assim no ar, entendeu? Que dá opções pra Sindel. Ela pode fazer isso aí pra poder enganar o cara quando ela dá um pulo ali, pra dar um cancel do pulo. Ela pode dar um pulo neutro ali, usar esse negócio um pouco pra frente, pegar o cara desprevenido ali e poder fazer um combo. Ela pode ir pra trás do cara ou fazer esse grito pra poder ir um pouco pra frente e começar a flutuar também. Então, ela tem umas opções bem interessantes aí com isso. Porque a gente vai ter que ver como é que vai ser essas aplicações. E por fim, Alanios, ela tem aquele projétil da Bench, né? Que a gente tinha visto no trailer de anúncios também. Que ela basicamente manda a Bench pra cima do cara e quando ela amplifica, ela teleporta pra cima do oponente ali, entendeu? Pra poder fazer um combo ou qualquer coisa do tipo. E aí, cara, a gente parte pra variação número 3 de torneio dela aí, entendeu? Que ela ganha outros golpes, que a gente já comentou também no vídeo lá que a gente fez sobre o anúncio da Sindel. Que o primeiro golpe que eles mostram é aquele projétil baixo, que a gente até comentou. Tipo, poxa, ela abaixa demais da conta ali, entendeu? Então, ela deve sair de muito projétil. E a Stephanie realmente, ela comenta que... Ela até exemplifica ali, né? Golpes do Baraka, acho que da própria Sonya que ela comenta. Não lembro se foi a Sonya exatamente. Mas ela consegue sair, mas é da grande maioria. Parece que tem alguns que ela não consegue. Ela também tem aquelas fireballs que a gente viu lá no trailer, né? Que o Alanis falou que eram as fireballs do Goku. Fica loucamente lá, mandando chuvinha de magia lá. E é interessante, cara, pelo que a Stephanie explicou, porque isso aí é bom pra você fazer um cancelamento do seu pulo na hora lá, por exemplo. Você vai enganar o cara lá achando que você vai dar uma vadora e tudo. Você dá esse poder e ao mesmo tempo que você faz isso, você pode amplificá-lo. E o último hit desse poder, quando você amplifica, ele é um low. Ou seja, pega embaixo no cara, se ele estiver em pé, ele vai tomar. E ele ainda dá pop-up pra depois você fazer um combi ali, Alanis. E aí, meu amigo, essa daí é uma das variações Zoner mais roubada que eu já vi. Veja bem, tem esse golpinho aqui na pop-up. Eu já vou adiantar que o próximo golpe que a gente vai comentar aqui é um orb que ela cria pra manter o personagem a uma certa distância. Como é que esse orb funciona? Ela vai lá, cria uma esfera de energia, que quando o personagem chega a uma certa distância, é perto. Tem que estar bem pertinho. Mas ele chegando ali, ela manda três projéteis que não dá pra defender. Então, olha que Zoner roubado. Porque você pode zonear o cara numa situação onde, se estiver no canto, por exemplo, você joga o cara pra cima com essa magiazinha aí do Goku. Logo depois já solta esse orb, o cara já levanta tendo que defender. E olha que legal, ele não vai conseguir. É, a Stephanie explicou que esse orb mágico, ele é indefensável realmente. E ele dá pouquíssimo damage. Pelo que a gente viu no footage que a gente pegou no teste que a gente fez lá da Warner, parece que é 1% de HP que cada hit tira do oponente ali. E parece que a Sindel pode colocar até três desses orbs na tela, que é o máximo que ela consegue. Só que eles têm uma distância, que nem o Alanis falou aí, ele deu o exemplo do canto, entendeu? Porém, se você estiver no meio da tela e a Sindel colocar, é que nem a Stephanie falou, ou você se afasta ou você morre. Não tem alternativa, porque não dá pra defender. Então você pega uma Sindel, que vai ficar embaixo desse negócio de energia, mandando magia pra você, você pode vir com o Scorpion, teletransportar. Você vai bater nela, mas você vai tomar, entendeu? Ela tem uns golpes que tá muito roubado. Vou falar que eu achei ruim? Não, curti pra caramba. Me deu muita vontade de jogar com ela e ver o potencial dela, o que dá pra fazer com ela. Pois é, meus amigos, só nos resta esperar aí o lançamento da Sindel, pra gente poder ver, a gente poder jogar com a personagem, sentir como é que vai ser esse negócio aí. E a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam aí, cara, desses golpes da Sindel, das variações e tudo mais, que vocês puderam ver da personagem no Combatcast e no que a gente mostrou também no nosso vídeo aí, do teste que a gente fez da personagem. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, que vai vir no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pro pinça esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? Só uma coisinha antes de eu me despedir aqui. O efeito sonoro do grito dela ficou sensacional. Ficou bonito, cara. É isso aí. Ficou bonito, cara.